O conflito entre pastores anglanos e brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus já é do conhecimento da Assembleia Nacional dos Deputados. Vão agora analisar o assunto. Nas comissões de especialidade, a Ministra de Estado para o Setor Social esteve no Parlamento, onde disse haver indícios de crimes e que, por isso, o caso deve ser levado à justiça. E nós gostaríamos que este assunto não fosse unicamente analisado do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista das consequências políticas e diplomáticas que poderá assumir. Nós pensamos que há indícios de alguns crimes, de esbrulho, de violência física e verbal, que se tem notado ultimamente através da comunicação social. E vamos esperar que os órgãos competentes se pronunciem para que saccionem os trâmites processuais e respeitar as leis de Angola. Nós não achamos que é unicamente nosso objetivo, ou não é nosso objetivo, perseguir ninguém. Porque, efetivamente, se há angolanos prevaricadores que também atuaram em respeito à lei, esses angolanos também terão que responder perante a justiça. O que nós temos que preservar é o estatuto de cada uma das pessoas ligadas à instituição, é o património da Igreja Universal, e, sobretudo, preservar os princípios constitucionais da nossa Constituição, porque Angola é um Estado democrático de direito, e nós somos um Estado laico, e vamos colocar a justiça à frente para resolver este diferente. É nesse sentido que nós já fomos orientados, por sua excelência, o Presidente da República, para virmos aqui ao Parlamento, brevemente, para tratar essa questão com os ilustres deputados das Comissões de Especialidade, para nós podermos informar com mais pormenor quais são os passos que estão a ser dados pelo nosso Executivo, mas que gostaríamos de referir, de uma forma geral, que, a nível do Executivo, nós já analisamos essa questão pela Comissão Social do Conselho de Ministros, em que a Senhora Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente prestou uma informação na qualidade coordenadora da Comissão Multissetorial da Religião, que integra também o Ministério do Interior e o Ministério, o MATE, Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, e nós pensamos que é preciso muita tranquilidade, muita ponderação, para resolver esta questão, as Comissões Especializadas da Assembleia Nacional, para virmos apresentar o nosso ponto de vista, e também colhermos as vossas sábias recomendações, para agirmos em conformidade com a lei e com os princípios democráticos da nossa sociedade. Ministra de Estado para o Setor Social, Carolina Sarqueira, quando explicava ao Parlamento essa questão, o arrufo religioso entre pastores brasileiros e angolanos, um assunto que ultrapassa o foro, digamos, religioso, porque está aqui em causa relações político-diplomáticas entre o Estado angolano e brasileiro, porque o Presidente Jair Bolsonaro escreveu ao Presidente da República, João Lourenço, começa por si, David Mendes, qual é o seu comentário sobre este problema da IURD, que não é de hoje, tem sido cíclico. Olha, primeiro, temos que saber que Angola é um Estado laico. Segundo, Angola é um Estado soberano. É preciso também que o Estado brasileiro, que o Presidente brasileiro, que os deputados brasileiros, respeitem Angola como um Estado laico. Não é aceitável que o Brasil faça pressão a Angola em desfavor dos próprios angolanos. Há crimes, não vamos esconder. A vasotomia é um crime. Salários em função da arrecadação. extorsão. Discriminação dos angolanos em relação aos brasileiros é visível. A Constituição proíbe a discriminação. Se há um assunto interno na Igreja, e é uma questão até que eu coloquei a um deputado brasileiro, que é da Igreja Universal, num frente a frente que tivemos num canal de televisão brasileira, que é o seguinte. Sendo a Igreja Universal, em Angola, uma igreja de direito angolano, se houver eleições na Igreja Universal, e este grupo de angolanos ganhar, os brasileiros estão de acordo em respeitar a vontade dos angolanos? A resposta foi categórica, não. E a minha pergunta, não porquê? Onde é que está a soberania de Angola? Angola não é uma colônia do Brasil. A Igreja Universal não tem nenhuma concordata com o Estado angolano. Não se conhece dinheiro da Igreja Universal vinda do Brasil para construir templos em Angola. E se houver, eles têm que provar em que vias entrou. Porque o que existe é dinheiro de angolanos com os quais foram construídos os templos da Igreja Universal. Por isso, se é um assunto de polícia, se é um assunto dos tribunais, esses tribunais competentes são tribunais angolanos. E não podemos aceitar chantagem que estão sendo feitas, com ameaças de corte de relações. Isso chama-se chantagem em diplomacia. E Angola não pode se vergar perante chantagem. Angola tem que se assumir como um Estado independente. É preciso se analisar nos tribunais que os tribunais tomem a decisão. A decisão mais certa, mais ajustada. E nós já tivemos um caso aqui em Angola. Este não é o primeiro. Que é da Igreja... Maná. Maná. A Igreja Maná portou-se mal e o governo angolano tomou uma decisão de Estado. Mudaram o nome da Igreja, mas está aí. Ninguém persegue os angolanos que estão à frente dessa Igreja. Por outro lado, também, nós temos que ter a frieza necessária para não aceitar aquilo que se pretende fazer passar que é a perseguição aos brasileiros, que é a xenofobia contra os brasileiros. É mentira. Os brasileiros em Angola são tratados como irmãos. Os brasileiros em Angola são tratados com muito respeito e amizade. Certo. Aquele vídeo que passou não reflete o que está a passar em Angola. Deixa só aqui uma... para terminar. Não passaram o vídeo do bispo brasileiro que recrutou indivíduos armados para ir desalojar angolanos. Ninguém reportou isso. As televisões brasileiras não passaram isso. Eu tive a possibilidade de falar por uma televisão brasileira e fui claro nessa matéria. não interfiram nos assuntos internos da Igreja em Angola. O Sr. Deputado João Pinto concorda com esta análise feita pelo deputado David Mendes? Em tudo devemos ser ponderados, não é? Alguns assuntos são assuntos de justiça. São assuntos de polícia. São assuntos que estão em investigação. Acho eu. porque, olhando para os factos, primeiro o que nós temos que dizer é que a relação entre Angola e o Brasil não pode circunscrever-se em relações com a Iurda. É isso que fico bem acente. A nossa história entre Angola e o Brasil é muito anterior à presença da Iurda em Angola que é só de 92, primeiro. Segundo, muitos brasileiros têm ensaio angolano. É preciso que se diga isto. A própria cultura brasileira, é o próprio samba, como diz o professor João Fortunato, não é? É o samba tocado com uma cadência mais rápida. É preciso também lembrar que quase que dois terços de escravos desviados ao Brasil saíram da Angola. Quando usam a expressão zumbi dos palmares, candonga, mazumba, essas expressões vêm do quimbundo, quicongo, que são línguas da Angola. E é preciso também dizer que há brasileiros em Angola na academia. Estão aí. Na ciência, no mundo da ciência, no mundo das artes, estão aí. Mas agora o senhor está no Parlamento. Isso não, não. Primeiro, é preciso mostrar que esse é um problema de conflitos de pessoas que pertencem a um grupo que até é vergonhoso, não é? Sendo uma religião, uma igreja, deviam ter condutas mais, diria eu, mais discretas, muito mais contidas, muito mais de compaixão e contemplação e não a exuberância e a violência que a exterioriza. Quer brasileiros, quer angolanos. A outra questão é que nós, angolanos, somos um povo que nos adaptamos a essa constância e não nos submetemos a qualquer ato de insulto ou provocação. Somos um povo que resistimos. Isto que fica bem acente. O que é que significa a mensagem que o presidente Bolsonaro enviou ao presidente É uma mensagem de um presidente preocupado, é normal, isso não tem nada da normal. Um presidente é o chefe de Estado independentemente das suas convicções quando vê que há um conflito tendo em conta as informações que a recorde passa ou que os canais brasileiros passam como também temos constatado. Que ele também foi pressionado pelo lado evangélico. Mas é democrático, é democrático. O importante é que o professor Belarmino Vanduna escreveu um artigo bom, ele é especialista em política externa e ele é o autor que mais escreveu sobre política externa em Angola. E ele escreveu um artigo muito interessante. Mas é o que o presidente deve fazer? O que ele recomenda ou aconselha? O que ele recomenda é do especialista. Deixa que ele diga que na universidade quer como autor ele é a pessoa em Angola que mais pensa que mais reflita e tem mais publicação sobre política externa. E também é bom que se diga chegando ao nível daquela reflexão do professor Belarmino Vanduna temos que ter atenção porque também ele é o especialista da prevenção de conflitos como sabe. E a preocupação é que isso passa para a política externa porque o Brasil também tem a IURN como sua marca. e Angola tendo o Brasil como um país estratégico temos que procurar garantir equilíbrio mas nunca ao servilismo mantendo a soberania do Estado angolano o que está aqui em causa é um problema de conflito que é um problema de polícia mas devem a polícia as autoridades competentes procurarem sempre que estiver em casa a integridade física das pessoas independentemente da nacionalidade os direitos de liberdade e garantia quer de angolano quer de brasileiros devem ser protegidos. A posição assumida pela ministra Carolina Sarker no parlamento é a posição do presidente da república. É conforme a constituição no sentido de que as instituições funcionam há várias denúncias não é só em Angola é em Moçambique é em Portugal na Guiné a IURN tem sempre polêmica mas nós não temos que presumir que há aquilo o princípio da presunção da inocência vamos deixar que os tribunais resolvam essas questões mas aquelas questões de bom senso de boa educação de civismo de pastores angolanos ou pastores brasileiros que se respeitem somos povos povo congolês o povo angolano o povo zambiano o povo brasileiro o brasileiro partilhamos com eles a língua portuguesa partilhamos com eles até sangue porque muitos angolanos foram forçados a ir ao Brasil então temos que ter não é verdade que em Angola há uma perseguição ou uma agressão aos brasileiros o deputado David Mendes falava digamos e trazia aqui a colação a questão da Maná que evoluiu para a Josafato em Angola poderá acontecer o mesmo com a Iurt não quero entrar nesse tipo de debate porque o que está aqui em causa não se trata de um problema de avaliação a reforma pressupõe aqui é uma coisa eu acho que por sermos deputados queremos ser diplomatas mas vamos ser aqui realistas eu sou angolano e defendo os angolanos até onde for necessário não eu não vou permitir que os angolanos se submetam não 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 eu não vou aceitar que os angolanos se submetam aos estrangeiros não isso é um problema de independência porque que os nossos pais lutaram por Angola é para sermos uma neocolônia Mas isso não é nessa perspectiva, Sr. Toro? Não, porque aqui nós estamos querendo... A justiça, não... Deixa-me terminar o meu raciocínio. Política externa. Nós estamos aqui com medo do Brasil, porque o Brasil é Brasil, Angola é Angola. Nós resistimos ao colonialismo português. O Portugal é forte na Europa, mas nós lutamos contra o colonialismo português. Não vamos aceitar a neocolonização brasileira... É momento da luta, está a dizer isso. Deixa-me terminar, por favor. Não vamos aceitar a neocolonização brasileira, que obrigam os pastores angolanos a falarem como brasileiros, que obrigam os dirigentes da igreja a trabalharem para sustentarem os bispos no Brasil, que têm fortunas inimagináveis, que não pagam impostos. O que é que nós queremos? Continuar sem os servicis? Fechar o tema, deputado João Pires? Bom, eu quero dizer que o que o senhor deputado está a dizer são as suas convicções. Eu não sou juiz. Sim, são minhas convicções. Eu não sou juiz, eu sou deputado eleito pelo povo angolano. Vocês façam opinião. Por isso, não. Mas o espaço de opinião temos limite de autologia. Como deputado, quer como cidadão. O Estado de Direito não pode ser visto numa perspectiva de angolano ou estrangeiro. Os direitos de liberdade de garantia ou direitos humanos têm a sua caracterização de serem direitos universais, intemporais, independentemente do local, raça, cora ou religião. No parlamento, que há aqui questões políticas ou diplomáticas que vão ser desenvolvidas. Mas é a função do Estado. O assunto deve ser levado ao tribunal. Assim, o que é dos tribunais e dos tribunais. Agora, o que é moral, o que é a consciencialização, o que nós temos que apelar aos angolanos é procurarem entenderem-se, os angolanos envolvidos. Não vale a pena porque quem não respeita o seu superior hierárquico, porque trata-se de uma religião, quem não respeita os seus companheiros, os seus colegas, os seus compatriotas, não interessa ser na religião A ou B ou na sociedade. É um mau cidadão. O que nós temos que ser é bons cidadãos. Exatamente. Estamos entendidos em relação a essa questão. Vamos folhar outra página. O Tribunal Arbitral de Paris decidiu não dar provimento ao processo aberto contra o Estado angolano pela empresa Atlantic Ventures. A empresa de Isabel dos Santos contestava a revogação da concessão do Porto do Dando, atribuída em 20 de dezembro de 2017 pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos. O Estado ocorreu seis dias antes de João Lourenço tomar posse como novo chefe de Estado de Angola. O Tribunal Arbitral de Paris decidiu não dar provimento ao processo aberto contra o Estado angolano pela empresa Atlantic Ventures, ligada à empresária Isabel dos Santos, que contestava a revogação da concessão do Porto do Dando à referida empresa. O Tribunal de Paris afirma que a decisão foi tomada por unanimidade na passada sexta-feira, 10 de julho, e não admite recurso a qualquer outra instância e que os três árbitros decidiram dar razão ao Estado angolano no processo. Pelo que observa, na prática Atlantic Ventures se vê efetivamente afastada do usufruto da extensão de terra idealizada para a construção do Porto da Barra do Dando, na província do Bingo. O Tribunal francês adianta igualmente que os árbitros não deram provimento ao Atlantic Ventures para a constituição de uma zona franca, num perímetro desde a foz do Rio Dando até às proximidades da zona do Capolo, em Luanda. Além de negar provimento às pretensões da empresa de Isabel dos Santos e da razão ao Estado angolano, o Tribunal Arbitral de Paris condenou também a mesma a pagar ao Estado angolano o montante de 132,8 milhões de quantos, ou seja, 203 mil euros em compensação pelos custos causados pela arbitragem. A concessão do Porto do Dando e a constituição em área contígua de uma zona franca constavam de um decreto presidencial assinado no dia 20 de setembro de 2017 pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, beneficiando uma empresa titulada pela filha Isabel dos Santos, seis dias antes da posse do atual Presidente da República, João Lourenço. Na ação intentada pela Atlantic Ventures de Isabel dos Santos contra o Estado angolano, pedia-se que o Tribunal Arbitral de Paris declarasse, entre outros, a nulidade do decreto presidencial em que o Presidente angolano, João Lourenço, revogou em 2018 o diploma que oficializava o ato de favorecimento. Atlantic Ventures extensionava também o pagamento pelo Estado angolano de uma indemnização no valor de 850 milhões de dólares. E Atlantic Ventures da empresária Isabel dos Santos reagiu à notícia divulgada que dava conta de que o Tribunal Arbitral de Paris teria dado razão ao Estado angolano no processo para a construção do Porto da Barra do Dando, na província do Bengo. Por via de um comunicado, a empresa Atlantic Ventures, da filha do antigo Presidente angolano, refere que o Tribunal Arbitral de Paris não deu razão ao Estado angolano, mas tendo decidido que carece de competência para julgar o assunto. O Tribunal, sublinha a empresa de Isabel dos Santos, apenas decidiu que não tem competência para apreciar substantivamente o assunto e por isso não tomou posição acerca dos pedidos apresentados pela empresa Atlantic Ventures, segundo o documento da empresa de Isabel dos Santos. A decisão do Tribunal entende que o Tribunal Arbitral carece de competência para decidir sob o mérito da demanda apresentada pela demandante. A demandante é condenada a pagar aos demandados o montante de 132 milhões 890 mil, 295 quanzas e 10 cêntimos em compensação dos custos causados pela presente arbitragem. Quaisquer outros pedidos ou reclamações são rejeitados. O comunicado da empresa de Isabel dos Santos afirma ainda que, como se verifica e constata, não existe uma derrota para Atlantic Ventures. E mais, o Tribunal Arbitral de Paris não veio dar razão ao Estado angolano. Sr. Deputado João Pinto, a empresa de Isabel dos Santos não aceita que perdeu no Tribunal Arbitral de Paris? Eu não sei qual é que é o que deve se interessar é que é uma questão prévia, não é? É uma questão prévia que o Tribunal veio dizer que neste litígio não tem competências. Não tendo competência quer dizer que não aprecia o mérito, a substância do processo. Quer dizer que o processo morre aí porque o Tribunal não tem competências. É como num litígio normal, num Tribunal Judicial, um Tribunal diz que não é competente territorialmente. Foi o que o Tribunal diz. Se perdeu ou venceu, a pretensão dela enquanto alguém que impugnara ou que se opunha à decisão do decreto presidencial que revogara ao decreto anterior, não avançou. Não avançou porque o Tribunal considera-se incompetente. Incompetente porque tratam-se de questões de soberania. São questões de natureza político-administrativa e são de conveniência, tendo em conta o processo que levou à celebração ou à prática de tais atos que, mesmo na doutrina do direito administrativo, os governos de gestão, que são aqueles governos que têm a sua legitimidade questionada entre a tomada de posse de um governo e do outro, ou entre um mandato, os últimos 90 dias, há limites na doutrina de práticas de atos que possam pôr em causa ou comprometer governos futuros. Isto, até a minha obra de direito administrativo angolano, por acaso, é uma das matérias que eu trato. Ora, o que nós devemos ver aqui, o importante é que a decisão do presidente José Eduardo e Santos atribuir a uma empresa para exercer um direito de exploração de uma empresa levantava problemas de legalidade, levantava problemas polémicos para aquilo que era o programa do novo governo, porque ocorre seis dias antes da tomada de posse. E todos nós, olhando para esses debates, eu acho que o importante é a resolução, porque se pretende cada vez mais uma governação transparente, atos que possam pôr em causa a probidade ou que periguem a legalidade podem serem revogados, se forem atos administrativos, ou anulados, se forem judiciales, provando-se que violou-se a lei. Sr. Deputado, David Mendes, concorda com esta análise do deputado David Mendes? O que está aqui em causa, infelizmente eu já litiguei nesse tribunal, como advogado, o que houve é que aquilo nós... Não, 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 não deve revelar. O que está aqui em causa é o que internamente nós chamaríamos um indiferimento liminar. Houve um indiferimento liminar. Quer dizer que não foi analisado o mérito da questão. O indiferimento liminar não significa que não tenha razão. O tribunal apenas diz, nesta matéria eu não sou competente, mas pode ir para outro tribunal que seja o competente. É preciso que se analise assim. Não é que esse processo tenha terminado aí. Não é verdade que o Estado angolano foi... a Isabel foi condenada a indemnizar o Estado. Não. Quem cai numa demanda tem a obrigação de pagar as custas do processo. Claro. E nesse processo, Angola, para tomar parte, tinha de pagar as custas do processo. Como o processo caiu, porque o tribunal considerou-se incompetente, a parte que deu causa deve suportar as custas do processo. É o que aconteceu. Simplesmente isto. E eu fico admirado. E como é que a imprensa, não é? Traz isso como uma vitória. Eu não sei se há algum comunicado do governo que diz que ganhou a causa. Claro que não. Eu me assustaria. Mas a imprensa também tem que ter cuidado ao divulgar as matérias. A pedagogia, não é? E eu ouvi até num jornal, né? A dar destaque a esse assunto. Não. Ela não perdeu. Vamos dizer se não perdeu. O tribunal apenas se considerou incompetente em razão do objeto em discussão. Como é que agora deve terminar este assunto? Ela deverá ir para o tribunal competente. Se vai ser num tribunal angolano, eu não conheço quais são os contornos do decreto que autoriza esta concessão. Não sei qual é a argumentação que ela levou para vincular o Estado angolano, mas, no meu entendimento, se o tribunal não se sentiu competente, é porque pode ser até de matéria dos tribunais internos. Sr. Deputado João Pinto. É matéria de soberania, não é? As opções sobre decretos presidenciais são questões de conveniência. É claro que não existe uma grande margem de discricionalidade, como também diz a doutrina... O Presidente da República, o atual Presidente da República, revogou o despacho do ex-Presidente da República sobre a instituição. É normal, é normal. Mas revogou, tendo em conta aquilo que é o processo que ele tinha, não é? Alguém que se sente lesado pode se sentir... E o atual Presidente tinha autoridade de intimidade à luz da Constituição para o fazer? Tem, tem, tem. Tem autoridade. Porquê? Porque a questão que se colocava era saber se o decreto, a própria extensão do território para uma zona franca, os custos para o Estado, essa era a justificação que foi apresentada. O importante nessas questões, vou dizer, digo que é aquilo que se diz que o bom senso, não é? O bom senso. O interesse público deve estar acima do interesse de grupos ou interesse particular. Qual é o Tribunal Angulano competente para julgar este processo? Neste caso, seria o Supremo Tribunal, nosso Supremo Tribunal, a Câmara de Civil e Administrativo. Mas é uma questão de conveniência. O problema é que um decreto presidencial é sempre matéria, não é tanto um regulamento, é a concessão de exploração de um espaço que o Estado, que é o proprietário aqui, nesse caso o Governo, o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, achou que aquele decreto, se fosse executado tal qualmente está, iria prejudicar o Estado. Essa é uma questão de conveniência. Agora, quanto à legalidade, tem a ver com as circunstâncias, o período em que se celebram o que se aprova esse decreto? Essa é outra discussão. O período em que se foi celebrado, para mim, não é uma questão atendível. Não é atendível porque se o fim for útil, se o fim não for um fim para atingir interesses privados, ele é Presidente. Enquanto o outro não toma posse, ele é o Presidente e vincula o Estado. Não, mas há uma espécie de pacto, de uma doutrina jurídica ou pública, como sabe. Sim, mas é a doutrina, mas não lhe retira as competências do Presidente da República. Em 2008, quando se organizaram as eleições, o próprio Presidente José Eduardo Santos aprovara um decreto, e em 2012 também, um decreto que proibia a celebração do contrato, a exoneração ou nomeação do funcionário, porque tem a ver com a gestão. O Governo de gestão não pode comprometer Governo futuro. Esta é uma questão doutrina. E eu, a minha doutrina, essa é a matéria clara. Pode não ser uma gestão danosa. Também é verdade. É preciso que... Sim, sim. Não, quando se trata de gestão para garantir o interesse público e garantir o regular funcionamento da administração, é normal. Se há uma crise ou uma calamidade e um Governo, há uma eleição, mas há uma situação concreta, terá que tomar as medidas para salvar vidas humanas. Isso é normal. Os decretos presenciais são atacáveis. Judicialmente são atacáveis. Eles não... Não dizem... O Presidente decidiu, está decidido. Não é verdade assim. Não, porque a margem de discricionariedade não é se está um... Também não há atos totalmente discricionários, não é? A mera conveniência política. Mas o fundamento, o argumento utilizado para se impugnar é saber se violou-se a lei ou não. Seu procedimento foi devido a muito respeito. Já estávamos em plena campanha... Não, já estávamos em pleno período da devolução dos resultados eleitorais. E o novo Governo, vendo-se... Essa é a leitura que nós temos que fazer... Vendo-se a conjuntura que está envolvida do novo programa e a execução ou o efeito deste contrato teria impacto no programa do Governo, aí tomou a decisão que achou que, naquela circunstância, aquele contrato ou aquele decreto presidencial poderia prejudicar o interesse público. Só quem governa é que tem essa decisão. Estamos entendidos. E o Presidente da República garantiu que o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios vai continuar a ser implementado no decurso deste ano de 2020, apesar da revisão em baixa do Orçamento Geral do Estado. Numa mensagem enviada ao Parlamento, por ocasião do debate na generalidade da revisão de hoje em 2020, o titular do Poder Executivo assegurava que uma atenção muito especial seria dada recentemente aprovado o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar. Na mensagem enviada ao Parlamento por ocasião do debate na generalidade da revisão do OGE 2020, lida pelo Ministro de Estado para Coordenação Económica, Manuel Lundi Jr., o titular do Poder Executivo assegura que os vários projetos constantes do PIM têm recursos na presente revisão. De acordo com o Chefe de Estado do Angolano, uma atenção muito especial será dada ao recentemente aprovado Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar, de modo a aumentar a produção e a produtividade no meio rural e combater a fome e a pobreza. Com o esforço de consolidação fiscal do país e com as reformas que estamos a introduzir na nossa economia, o que nós pretendemos é aumentar o crescimento económico, que por sua vez levará ao aumento dos níveis de emprego e do bem-estar das nossas populações. De acordo com o Presidente da República, as compras de Estado com destaque para o abastecimento às Forças Armadas e à Polícia Nacional devem continuar a priorizar a aquisição da produção nacional. Uma atenção muito especial será dada ao recentemente aprovado Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar, de modo a aumentar a produção e a produtividade no meio rural e a combater a fome e a pobreza. Na mensagem, João Lourenço falou também do esforço de consolidação fiscal do país, cujo objetivo é o aumento do crescimento económico, que por sua vez levará ao aumento dos níveis de emprego e do bem-estar das populações. Mensagem lida por Manuel Luno Júnior no Parlamento, é o que nós iríamos ver a seguir. A mensagem que o Presidente da República, na qualidade titular do Poder Executivo, endereçou ao Parlamento, comércio-se, o Deputado David Mendes, Orçamento Geral do Estado, revista 2020. Não foi votado com o apoio dos três principais partidos ou forças políticas com assento no Parlamento, por parte da oposição, neste caso? É óbvio que um orçamento geral do Estado é sempre matéria de muita discussão, quer pelas prioridades, quer pelas políticas que são adotadas. E se virmos esse orçamento, não traz nada de novo. Não traz nada de novo. É tão igual quanto o orçamento anterior. Foi para a especialidade, onde também não se alterou quase nada. O que eu acho aqui, e particularmente, esse interesse do chefe de Estado no PIM, não é? As obras que são feitas, por exemplo, hospitais e escolas. É o meu entendimento que os hospitais e as escolas deveriam ter uma arquitetura previamente definida. E um preço previamente definido. E haveria, então, as margens pela localização. O preço básico é este. A estrutura é esta. E, pela localização, tendo em conta as dificuldades de matérias-primas ou outras, há uma margem que permite que o preço, ao invés de ser 8, possa ser 10. Mas, que haja uma arquitetura uniforme, haja um preço básico uniforme, para que, desta maneira, se possa inspecionar e que não hajam preços absurdos. Num sítio, encontras uma escola de 7 salas a 80 milhões. Noutro sítio, a mesma escola já custa 120 milhões. Noutra vai custar 10 milhões. Mas, não há uniformização. E o que é que isso permite? Que quem está à frente desse processo, quem está à frente deste negócio, faça negócio consigo mesmo, colocando suas empresas por intermédio de interpostas às pessoas. Sr. Deputado João Tento, foi um dos 133 deputados do MPLA que mantou o braço. Que novidades aqui há neste Orçamento dos Ministros de Entrevista? O orçamento revisto vem responder a uma situação que tem a ver com o estado de calamidade que vivemos, a situação excepcional que vivemos, a redução drástica do barril de petróleo, que em janeiro estava à volta de 20 e tal dólares. Isto cria desequilíbrios, sabendo que é a maior receita fiscal que o estado tem, que é de mais de 40% e mais de 90% das nossas exportações. É uma revisão, quer dizer que há uma redução de mais de 15% do seu bolo global, que era de 15 bilhões, que passou para 13 bilhões. É claro que a área, o setor social, a saúde, sobretudo, foi reforçada, tendo em conta as circunstâncias que vivemos. A questão do PIM é uma experiência resultante das preocupações que exigem de todos nós a criação de condições básicas para as autarquias locais. Por isso, é preciso que o PIM não surgiu por acaso. O PIM é para procurar fazer de todos os municípios, criando-se condições, adaptando infraestruturas, como também o ministro da Emissão do Território disse. É claro que o doutor David Mendes coloca aqui uma questão que é uma questão razoável, não é errada, que é, tem-se constatado, tem-se constatado, essa é uma verdade, que o valor, às vezes, no mesmo projeto de sete salas de aulas têm custos diferentes, que resulta, segundo as justificações que são dadas, pela localização, qualidade. Bom, isso também tem a ver com aquilo que se chama de políticas públicas assimétricas, não é? Nós somos um país que temos debilidades de várias ordens. a desestruturação das infraestruturas e a destruição das infraestruturas, as estradas, as escolas, os hospitais, foi profunda, por exemplo, no Plano Central, e quase que um abandono e inexistência do Estado na zona nordeste, leste, sudoeste. Essa é que é a questão. Depois temos o problema das acessibilidades. E isto, pela extensão que o país tem, é verdade que também a construção de escolas em espaços muito distanciados, com populações dispersas, isso tem custos muito elevados. Convence? Não convence. Primeiro, não é verdade que o PIM visa assegurar as autarquias. Isso não é verdade. É uma inverdade tal que até hoje o Partido no Poder não quer aprovar a lei da implementação das autarquias. Às vezes queremos dar voltas... Mas, senhor deputado, não diga que é inverdade. É inverdade. O senhor deputado tem dado tantos contributos em todo o pacote legislativo sobre as autarquias locais. Sim, porque é que a lei mais importante, porque é que a lei mais importante, que é a da implementação das autarquias, não se aprova. Mas como é que você vai aprovar a implementação das autarquias se você não concluir as leis e criar condições? Quando você implementa as autarquias, tem que preparar logo se a lei das eleições está aprovada, se a lei das atribuições e competências está aprovada, se a lei... Se o senhor deputado deu grandes contributos. A lei das eleições está aprovada. A implementação é... Logo, quando se criam, são implementadas. Simplesmente, concordo consigo, parece que está atrasada, mas deve-se ao calendário da própria Assembleia Nacional, que não está só a fazer... Não vincula, desculpa, doutor João Pinto, não vincula a Assembleia Nacional nisso. Não, não, quando eu digo não, quando eu digo não, quando eu digo não... Deixa já o doutor João Pinto concluir para depois ter espaço. O deputado David, às vezes, tem assim mais saídas. Quando eu digo que o calendário da Assembleia Nacional é o que nós estamos a fazer. Além da implementação do pacote autárquico, nós temos um conjunto de leis da área econômica, como o senhor deputado sabe. A discussão que nós levamos de um ano e meio, aproximadamente, ou três ou quinze meses, que você empenhou-se muito na lei do processo penal, o código penal, as leis sobre o setor econômico, isso faz com que... e também a situação que vivemos, o tempo que levamos a discutir. Concordo que, em momento próprio, a Assembleia vai concluir o pacote autárquico e, além da implementação, quando for concluída, claramente as autarquias vão ser realizadas. Mas o PIM é importante, porque é o PIM que também faz com que aqueles municípios que não têm grandes infraestruturas possam recuperar instalações, adaptar instalações, construir mais escolas, estradas, aquelas que forem possíveis no quadro da verba que o município tem. Doutor João Pinto, o Parlamento, o estilo de trabalho que tem, se disserem que precisamos aprovar as 10, 20, 30 ou 50 leis sobre as autarquias, durante uma semana nós as aprovamos. Sim, mas nós já aprovamos. Por quê? Porque nós temos disponibilidade para tal. Se for... o que é que está a acontecer aqui? Lei do Orçamento entrou em menos de uma semana, foi discutido na generalidade, foi discutido na especialidade e vai agora para a aprovação final. Mas se a lei revista, seria impossível o senhor doutor aprovar uma lei sobre a prevenção das autarquias? Por quê? Porque o MPLA não quer. Vamos ser aqui sinceros, doutor João Pinto. Às vezes a sinceridade faz bem. O MPLA não quer eleições autárquicas. O MPLA nem sequer aceita discutir esses assuntos. Não quer nunca, não quer este ano. Nem se sabe quando. Talvez que... O senhor deputado é o provocador. Não é o provocador, vamos ser sinceros. É, é, é irótico. Em 2008 dizia-se que entraram que eram as eleições. Em 2012 dizia-se que entraram que eram as eleições. Em 2017 dizia-se que também a crise foi criada para não haver eleições. Também dizia-se que as eleições... O presidente José Eduardo de Santo iria indicar um dos filhos que iria suceder. Também criou-se um conjunto de cenários. E hoje temos um presidente que não é filho do presidente José Eduardo de Santo, que está a fazer reformas muito interessantes. E vamos... E o presidente João Lourenço fez promessa pública que neste mandato... Não, que este ano, que este ano, não, 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 que este ano haveria eleições este ano. Sim, sim, espera. Houve uma recomendação do Conselho da República que recomendou o presidente da República e os deputados, como disse também o ano passado, o presidente disse que a esta casa, quando concluir, o presidente convoga as eleições tendo em conta a conclusão do pacote. Então, senhor deputado, tem condições para fazer autarquias este ano? Tem condições, sim. Se o MPLA levar esse documento, esta semana, que estamos a começar, no parlamento, nós ainda que tenhamos que trabalhar até de madrugada. Senhor deputado, aprovada a lei de implementação das autarquias, há condições para vir eleições este ano, 2020? Há condições, sim, senhora. A convite não atrapalha. Não atrapalha em nada. Não, a implementação... Os outros países têm eleições. Têm eleições autárquicas. O deputado da Bíblia está muito acelerado, vamos tratar as questões, em Angola tudo foi gradual, e gradualmente vamos implementar as autarquias. Nós já estamos aqui a falar se é gradualismo ou não é gradualismo. Não, não, pode dizer gradual, no sentido de faseadamente, vamos tratar essa questão, quando concluímos o pacote. Mas estamos entendidos, estamos entendidos. E tem concorrido bem. O Dr. João Pinto ainda acredita que haverá eleições este ano? Melhor para cada um, por favor. Olhando para o ano parlamentar, vamos ver até que concluímos o ano e a mensagem do Presidente da Nação também, não é? É aí onde se define. Menos caros, o último tema, a situação em Cabinda. O General Pedro Sebastião falou esta semana sobre a situação em Cabinda, considerou-a estável, mas Raul Danda foi ao Parlamento e disse que havia instabilidade e convidava, inclusivamente, o General Pedro Sebastião a visitar Cabinda. Qual é o seu comentário, deputado João Pinto? Bom, o deputado João Landa é um deputado da Assembleia Nacional. Às vezes, nós ouvimos... Há ou não instabilidade militar em Cabinda? Bom, eu acho que não há instabilidade. Eu acho que não há instabilidade. Eu já trabalhei em Cabinda durante uma semana. É normal... Mas que informações é que tem neste momento sobre a real situação em Cabinda? Mas a situação que eu tenho é a informação geral. A imprensa pública passa, os nossos amigos estão lá, os nossos colegas deputados que lá estão. As pessoas circulam. Eu acho que há uma necessidade, ao invés de empolarem-se situações, factos, para tirar-se proveito. Agora, o que nós devemos evitar é querer pôr em causa aquilo que se chama a credibilidade das instituições. E a paz é o melhor bem. E a paz em Angola é efetiva. Em Cabinda, com a sua especificidade, pode surgir uma situação ou um conflito aqui ou ali. Não podemos dizer que há instabilidade. O que há é tendências que reivindicam grupos que, às vezes, procuram afrontar as instituições da segurança nacional. Mas a ordem e a segurança é real e efetiva em Cabinda. O seu minuto? O meu minuto vai para a minha preocupação com os transportes públicos em Luanda. Em Luanda, sobre cerca sanitária, vemos cidadãos junto às paragens dos autocarros, autocarros muito abarrotados. Isto, os táxis. Acho que o Executivo tem de tomar medidas, apoiando o Executivo Central, apoiando o Governo Provincial, apoiando as empresas e até o próprio horário dos motoristas que andam com esses transportes e com os taxistas, de uma certa rigidez, mas tolerância, compreensão e apoio, para que os cidadãos não sejam prejudicados no seu trabalho, no seu empenho. Foi tema da nossa reportagem esta semana. Sr. Deputado David Mendes, Cabinda. Eu tenho pouca informação dos meus amigos em Cabinda. O que mais sei é que os movimentos da sociedade civil... Nós ouvimos na área de situação e ouvimos o deputado Raulano. Sim, mas daquilo que eu tenho, daquilo que eu saio...